Eu queria falar um pouco do que tenho observado nos últimos meses da política nacional brasileira. Com relação ao atual governo federal, eu não mudei ainda a minha opinião. Eu acho que é um governo que traiu seus eleitores, seus eleitores que são pouco mais que a metade da população politicamente ativa. Meus conhecidos petistas ficam falando, ah, mas é o direito do povo e a vontade do povo. Pois é, mas isso não lhe dá o direito de fazer o que bem entende, justamente se torna uma obrigação você governar de acordo com a vontade dos demais. Então, o meu panorama que eu vejo, né, eu tô falando no dia 17 de abril de 2015, é que o governo atual se colocou numa baita enrascada. Uma coisa que eu tenho falado muito com amigos, conhecidos, o grande erro do Partido dos Trabalhadores no Poder, no seu quarto mandato, o segundo de Dilma, o quarto do PT, é que ele transformou ideologia de legenda, da legenda do partido, em ideologia de Estado e faz de tudo pra patrocinar a ideologia de Estado. Daí todas essas coisas que pipocam no jornal, sobre a Petrobras, agora o BNDES, né. Aí os meus colegas simpatizantes da esquerda falam, ah, mas e os outros partidos? Eu também vejo que tem que ser investigado. A Alstom, a questão dos trens de São Paulo, os casos do, todas as regulares do governo Alckmin aqui em São Paulo, né, desde já expresso minhas condolências pela morte recente do filho dele, uma tragédia, mas tem que ser investigado, gente. E o nosso atual prefeito, Haddad, né, que alguns maldosamente apelidaram de prefeito suvinil, né, porque ele só gasta dinheiro com tinta, também tem que ser fiscalizado, né, tem que ser cobrado. O prefeito já passou da metade do mandato dele e até agora não deixou nenhum grande legado. Ah, algumas pessoas falam na área de Secretaria de Educação, ah, mas ele está falando, está discutindo coisas boas. Mas, enfim, gente, o que eu quero colocar em questão, e aí um pouco retomando o que eu fui falando ao longo do último mês e pouco, nos outros modos, nos outros vídeos, o governante não pode governar para si ou para o seu grupo, ou para o seu partido, ou para a sua ideologia política. Tem que governar para todos. É o bem comum, o conceito de bem comum, né. Nos outros vídeos sobre doutrina social da igreja, eu vou me estender um pouco mais sobre isso, mas já adiantando a discussão. Quer dizer, o homem público, ele tem que governar para todos. Não é só para quem se vota nele, ou pensa como ele. Isso está errado. E com relação às manifestações anti-PT, eu ainda continuo vendo com muita desconfiança, né. Quer dizer, as pessoas expressam raiva, expressam rancor com o atual governo, que nem uns dias atrás eu estava com um garoto, né, de uma comunidade que eu ajudo, eu perguntei para ele assim, tá bom, fora Dilma. E depois, ah, depois a gente vai ver o político que vai entrar, opa, peraí, aí eu falei para ele. Quer dizer, a gente vai derrubar a mulher e depois vai ver o que vai fazer. Você está louco, né. Então, é mais ou menos isso que eu penso com relação à política. Esse é um tema bastante aberto para discussões, esse é o meu ponto de vista. E eu gostaria muito de ver a opinião dos colegas aqui embaixo, aqui nos comentários do canal. E eu gostaria muito de ver o meu ponto de vista.